Olá, você está comigo aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada comigo, Padra Cássio, parco da paróquia Bom Pastor, missionário da comunidade missionária Providência Santíssima. E hoje, no nosso programa Vida Consagrada, vamos conhecer uma consagrada, né? Aqui é a irmã Lourdes, tudo bem, irmã? Tudo bem, prazer estar aqui falando com você, Padra Cássio. Também é uma satisfação ter a sua presença aqui e poder ouvir um pouquinho do seu testemunho de vida. Então, a primeira pergunta que eu faço para a senhora, irmã, que o mundo já deve estar fazendo em casa, de qual congregação que deve ser essa irmã? Eu sou da congregação das Irmãs Paulinas. Certo. E, irmã Lourdes, como é que foi a sua infância? Sempre foi de igreja, sempre participativa? Minha infância foi muito normal, não é? Com o diferencial, sim, que eu nasci numa família cristã e os meus pais eram bastante participantes da igreja, naquilo que era possível, não é? Sobretudo missa dominical, os sacramentos, porque lá em casa, no mesmo dia que nascia, o ideal já seria batizar no mesmo dia, não é? Porque eles tinham, assim, todo esse cuidado. E também cresci num ambiente eucarístico, além das eucaristias, meus pais, meus avós, eles frequentavam o grupo dos adoradores. Então, eu esperava com muita ansiedade, todo final de mês, que era o dia, o sábado da adoração. Então, era esse ambiente meu de religião. A própria catequese mesmo, eu aprendi, fiz na família, foi minha mãe que me preparou para a primeira eucaristia. Então, é mais ou menos esse ambiente. Certo. E a senhora nasceu em qual município? Eu nasci em Raul Soares, interior de Minas Gerais. Uma mineira, então. Mais uma mineira no Pará. Que bom. E, irmã, como é que foi o teu processo de chamado por Deus? Quantos anos a senhora sentiu chamado por Deus? Meu chamado veio aos 15, mais ou menos aos 15 anos. E, interessante, que eu nunca tinha me imaginado e nem sonhado em ser uma religiosa. Porque, no meu interior, como eu falei, na igreja eu encontrei um grande espaço, depois também como adolescente e jovem, de engajamento. Eu, logo que foi possível, já comecei a participar do grupo de jovens. O nosso grupo de jovens era mariano e muito atuante. Nós íamos para as comunidades do interior, para as missões em finais de semana. Nós preparávamos cestas de Natal para os pobres. Estávamos muito atentos também, quando tinha alguma necessidade. Então, eu me via bem, completa, feliz aí. E também não conhecia nenhuma religiosa. Talvez isso seja um dos elementos que também eu não tenha me despertado antes. Sim. Mas, tudo mudou e eu comecei a me inquietar e a minha busca também foi ser muito... Meu processo foi muito rápido. Quando aconteceu na paróquia as santas missões populares. A paróquia organizou as santas missões. E quando eu me dei conta, as missões já estavam chegando à minha escola. Aquele grupo de missionários, aquela animação. E não era só na escola, era noite também, com celebrações, com encontros. E aquilo mexeu muito comigo. Esse movimento missionário me envolveu. Aí eu não quis perder nenhum momento. E sempre nas celebrações, algumas minhas colegas até disseram, você está parecendo uma beata. Mas eu pensava comigo, deixa eu aproveitar que vai ser... Serão poucos dias. E numa das celebrações à noite, na homilia, o padre falava sobre a vida... A entrega, a consagração a Deus. Falava até no caso dele, né? Eu me despertei com o testemunho dos padres, né? Então ele dizendo, olha, eu consagrei a minha vida a Deus. Os missionários, eles eram religiosos e tinham até hábito, a batina. Naquela época andavam com o hábito, né? Como nós vemos hoje, muitos dos freios capuchinhos ainda hoje usam o seu hábito no dia a dia. E aí ele disse, até esse hábito, eu consagrei a minha vida a Deus, deixei muitas coisas para estar aqui. Até esse hábito, essa roupa que eu uso, não me pertence. Se alguém me pedir, também eu não estou apegado a isso. Eu me toquei. Eu digo, pá, riquezas, bens eu não tenho. Mas eu tenho uma vida. E com essa vida eu poderia estar dedicando a Deus, eu poderia fazer muito bem como esses freios estão fazendo nessa semana para mim, na nossa comunidade. Porque foi um clima de festa na comunidade, esse movimento das santas missões. Então, no dia seguinte, eu já dei um jeito de procurar falar com esse padre, porque eu disse, eu tenho que aproveitar é o momento. Quem despertou foi ele, agora eu vou me entender com ele, né? Então, no dia seguinte, eu procurei o padre, o missionário, para falar com ele, né? Que eu também gostaria de dedicar a minha vida a Deus. Ah, minha filha, você tem que falar com uma irmã, porque eu só entendo de falar com os meninos, orientar os rapazes. Mas fale com as irmãs Paulinas, elas estão aí. Eu não tinha nem enxergado as irmãs, né? Elas estavam lá com uma feirinha de livro, né? Uma exposição de livros, também colaborando com as missões. Mas eu tinha me despertado com a ida dos freios, dos missionários à escola. E à noite, então, nesse momento da celebração, eu tive esse toque de Deus, porque foi o primeiro toque. E foi assim, bastante forte, que no dia seguinte, eu já fui querer saber o que eu tinha que fazer. Então, foi mais ou menos assim, o meu despertado. Ok. Então, foi através desse contato com o Frei, que a senhora conheceu a sua congregação. Isso. Hoje a senhora entrou, a senhora tinha quantos anos? Com mais ou menos 18 anos. 18 anos. Então, foram três anos aí de caminhada, de processo, discernimento, até chegar à sua entrada. Isso. É. Porque a partir daí, então, eu conversei com as irmãs, peguei o endereço delas, a gente começou a se comunicar. Elas moravam em Belo Horizonte, quatro horas de distância da minha cidade. Aí eu tive a oportunidade de visitá-las algumas vezes. A irmã também esteve lá em casa outras vezes. E depois, no final desses três anos, eu decidi ingressar na comunidade. Certo. Irmã, e como é que é a estualidade da congregação de vocês, os irmãs Paulinas? Como é que funciona para aqueles que estão nos acompanhando, as vocacionadas, de repente? Olha, está aí uma irmã que não apareceu no programa. Como é que será que é a sua constituição, a sua instituição? Então, eu gostaria que você apresentasse, então, para quem está acompanhando, né, para conhecer a vida de uma irmã Paulina. É. A vida de uma irmã Paulina, ela se apoia em duas fontes da igreja mesmo. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus e a Eucaristia, né? Isso também porque a própria congregação, ela nasceu de uma hora de adoração, né? O jovem Alberione, ele fazia uma vigília de oração na passagem do século XIX para o século XX. Quando aí, numa oração prolongada, ele sentiu um apelo de Deus no seu coração, para fazer algo por Deus e pela humanidade, com quem ele iria conviver. Então, desse momento de adoração, surgiu, então, esse grande anseio de fazer algo por Deus e pelos homens do novo século, né? Era o projeto que o Padre Alberione acolheu. E ele deixou para nós essa herança, né? Então, a irmã Paulina, ela se alimenta desse contato com a Eucaristia e com a Palavra, né? E na Eucaristia, nessa noite de oração, o Padre Alberione sentiu também um convite que veio da Palavra. Vinde a mim todos, né? E nesse Vinde a mim, ele ficou depois tentando ver como trazer as pessoas, como levar as pessoas a Jesus. E foi quando surgiu também a questão da missão, né? Do carisma específico, evangelizar com a comunicação. Mas isso perpassa a nossa espiritualidade, né? Porque, então, nós temos como congregação a participação na liturgia, na Eucaristia, a Santa Missa. Depois, a hora de adoração, né? Toda a irmã Paulina, além da participação na Eucaristia, ela tem também esse momento de visita, de adoração, que é a visita eucarística. Isso é diariamente? Isso é diariamente, né? Então, aí nessa visita eucarística, nós nos apresentamos ao Mestre, nós lemos a Palavra de Deus, agradecemos a visita que ele nos fez já na comunhão, e trazemos também a intenção do povo. Alberione sempre dizia, que é o fundador, que quando nós nos colocamos em oração, nós nunca estamos sozinhos. Nós levamos conosco a humanidade. Então, é isso que nos alimenta e anima. E dá a Eucaristia para a missão, né? Então, é mais ou menos essa dinâmica. E nessa oração, que é individual, nós temos também alguns momentos comunitários, né? Que é o retiro mensal, que é a oração, a preparação mesmo das missas, a gente faz em conjunto. A gente tem, nos finais de semana, a hora de adoração comunitária. Porque como a nossa vida também é muito dinâmica, nem sempre nós passamos o dia todo juntas na comunidade, né? Mas temos alguns momentos, oração da manhã, oração da noite. Essas orações vocês rezam também as laudes, vésperas, ou são outras orações próprias? Em alguns momentos, sim, em outros, não. Porque nós não temos, assim, diariamente a oração das laudes juntas. Em alguns momentos da semana. Certo. As irmãs têm aos sábados e dias de quarta-feira, as jovens. Porque minha comunidade também tem vocacionadas. Ok. Uma senhora mencionou uma questão que eu achei interessante. Dentro da colunação de vocês, tem um momento de retiro, né? Sempre. Como é que é a aplicação desse retiro? Como é que vocês fazem ele? Nós temos o retiro mensal e o retiro anual. O mensal acontece todo primeiro, final de semana do mês. Então, nossa vida, ela é muito dinâmica na missão. Então, nós, em geral, fazemos assim. Temos liberdade de programar para a missão todos os... O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto final de semana. Mas o primeiro final de semana do mês, nós reservamos a esse retiro mensal. Então, é uma parada. Deixamos as atividades e iniciamos com a oração da tarde, das vésperas, o nosso retiro mensal. Todo mês, a gente trabalha a partir... Tem um tema para o retiro. Muitas vezes, em consonância com a liturgia daquele final de semana. E aí, nós iniciamos, então, no sábado à tarde e concluímos no domingo ao meio-dia. Tem uma introdução em comum, umas orientações para a oração individual. E, ao meio-dia do domingo, a gente conclui, fazendo uma partilha, o que o Senhor me comunicou, como foi a minha oração, o que eu me proponho para o novo mês que está aí, à minha frente. Então, é uma tentativa de resposta pessoal e comunitária a esse chamado de Deus, que acontece numa comunidade e também numa missão que acontece comunitariamente. Sim. E a presença de vocês, é só aqui no Brasil, ou no Estílio, ou como que é? Paulina, essa congregação, está presente em mais de 50 países. O início foi na Itália. Da Itália, a congregação se expandiu, aconteceu a expansão missionária. O Brasil foi um dos primeiros países que recebeu a presença paulina. A fundação aconteceu em 1915. Inclusive, agora, nós já estamos, como família paulina, encaminhando os preparativos para celebrar os 100 anos de congregação, que é de uma família, porque paulinas também é uma família paulina, né? Tem irmãs paulinas, padres paulinos, discípulas. Então, como família paulina, a gente se prepara para celebrar o centenário. E estamos presentes, como já disse, em muitos países, né? Na América Latina, além do Brasil, nós estamos na Argentina, no Chile, na América Central, Porto Rico, República Dominicana, na Espanha, Portugal. Aí já vamos para a Europa, né? Aí na Itália tem várias comunidades. Estamos também na Alemanha. Chegamos há pouco tempo na Polônia. Na Rússia também, recentemente, nas novas fundações, chegamos à Rússia. E mais recentemente mesmo, a congregação chegou, assim, muito surdinamente na China, né? Porque ali a presença religiosa tem que ser clandestina. Então, em 2012, uma congregação, por ocasião da Conversão de São Paulo, que é o nosso padroeiro, que dá o nome também à congregação, né? Então, na festa de São Paulo, clandestinamente, duas irmãs chegaram à China. Já estavam em Macau e através dessa comunidade de Macau, que foi possível preparar essas duas missionárias que estão já na China. Ok. Nós vamos para um breve intervalo. Então, você que está acompanhando conosco o programa Vida Consagrada, fique conosco aqui, TV Nazaré. Você está conosco aqui na TV Nazaré, acompanhando o programa Vida Consagrada, comigo, o Padre Acácio. Hoje nós estamos conhecendo hoje a espiritualidade, um pouquinho, das irmãs Paulinas, através da irmã Ludes, né? Que é a nossa entrevistada de hoje. A irmã Ludes já pôde dar o seu testemunho da família que sempre foi bem religiosa, que a sua vocação despertou, né? Diante das vocações, aliás, diante das santas missões, a gente vê a importância do que são essas missões em nossas comunidades, em nossas paróquias. E também falou uma boa parte das Paulinas, né? Para quem quiser ser uma Paulina, como é que é a espiritualidade, o carisma, todo o trabalho. Mas aqui, justamente nesse ponto, eu volto a fazer mais uma pergunta, né? A senhora até dizia também que vocês estão presentes em mais de 50 países. Isso. Para vocês estarem tão longe assim, sem dúvida nenhuma, é necessário uma boa formação. Como é que é o processo formativo de vocês? O processo formativo inicia com esse primeiro contato da jovem com a irmã, né? A pessoa diz, eu quero ser um irmão, eu desejo conhecer uma comunidade para saber se realmente é isso. Então, aqui no Pará, em Belém, nós dedicamos boa parte da nossa vida paulina a essa atenção a jovens, né? Tanto aquelas que ainda estão em casa, no processo de despertar, às vezes com muitas dúvidas, se é ou se não é, se é isso mesmo, se não é. Então, a gente procura ajudar a jovem nesse processo, né? De se esclarecer com relação ao chamado de Deus. E como que nós fazemos isso? Pode ser um diálogo pessoal, marcar um contato por telefone, uma visita à comunidade por telefone. Depois dessa visita, a gente pode marcar também finais de semana, para a jovem poder passar um final de semana conhecendo um pouquinho o que é o lado de lá da comunidade, né? Como é que é o dia a dia de uma irmã? Às vezes a gente fala, olha, a vida da irmã é muito bonita, eu gosto disso, eu me sinto feliz com isso. Mas, às vezes, fica sempre ao lado do jovem, mas será mesmo? Como é que é? Eu gostaria de ver. Então, é importante para quem está pensando em ser uma religiosa, ver, conhecer a comunidade, né? Então, passar umas horas, passar um final de semana... É a fase do namoro, né? É, eu costumo dizer que justamente isso, a preparação para a vida religiosa é como se preparar para o casamento. Primeiro é uma paquera, é um namoro, depois já é um compromisso mais sério, um noivado, vamos aprofundar isso. E até que chega realmente o sim, a hora dos votos, né? Nós tivemos, nessa semana mesmo, na comunidade, uma irmã que renovou os votos. Fez os votos em maio do ano passado e agora é hora de renovar esse compromisso para mais um ano. E no final de cinco anos vai fazer os votos definitivos, os votos perpétuos, né? Belém, nós acolhemos também, temos espaço para acolher jovens que já fazem a convivência conosco, morando na comunidade. É uma casa de formação. E aqui vocês são em bastantes? São em seis jovens, né? Que estão fazendo essa experiência aqui em Belém. Tudo daqui da nossa região mesmo? Da região norte e também do Maranhão. Belém acolhe as vocacionadas que vêm da região norte e também do estado do Maranhão. As demais jovens do Nordeste são acolhidas no Recife. Então, em Belém, nós temos uma jovem de Manaus, duas do Maranhão e as outras três do Pará. E esse ano, por ser segundo ano em Belém, estamos também com uma que veio do Rio Grande do Sul para o segundo ano de experiência e uma que veio de Recife. Então, a comunidade está bem, bem missionária mesmo e bem brasileira, porque tem gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas, do Norte e do Nordeste. Deve ser uma confusão de uai, tchei, né? Égua, né? Eu fico imaginando aqui, né? Tem tudo, tem tudo, né? É a mistura das culturas. Ok. E mais uma pergunta, irmã. Por exemplo, alguém que, uma jovem, que queira entrar na comunidade de vocês, de repente pode perguntar, eu vou trabalhar somente aqui no Norte ou há a possibilidade de eu ter que ir para o exterior também? Ou em outras regiões do Brasil? É, em outras regiões do Brasil, com certeza. Como estou lhe dizendo, já no segundo ano de caminhada, uma veio do Recife para Belém e uma veio do Rio Grande do Sul para Belém, né? Então, porque nós no Brasil, nós temos um centro só, né? Uma província que é a central de Paulinas e de onde as irmãs são orientadas pela irmã superiora provincial e enviadas para toda a parte do Brasil. São 26 comunidades no Brasil. Então, nós estamos também em quase todos os estados. No Norte, estamos em Manaus, Porto Velho e Belém e tem uma livraria em Macapá. É, nossa presença no Norte e no Brasil em vários estados, né? Eu conheci Paulinas através da comunidade de Belo Horizonte, no meu interior. Quando a senhora nos apresenta que o trabalho de vocês é na comunicação, é muito conhecido mais o trabalho de vocês por causa das livrarias e sem dúvida nenhuma, através dos CDs, né? Que são confeccionados por vocês. Além dessas duas realidades, tem outras situações que também vocês trabalham na comunicação? Tem. Porque a comunicação é um leque muito amplo. É muito amplo, né? Então, nós temos a parte da editora, que pega toda essa parte de livros, a multimídia, que já entra com CDs, vídeos, filmes, né? Temos a parte também do rádio, o serviço apastoral do rádio, que além da produção de programas radiofônicos que são distribuídos para mais de 500 rádios no Brasil, nós temos os programas que também já são distribuídos nas próprias livrarias. Então, há uma equipe que se preocupa com essa evangelização através da rádio. Então, criou-se o serviço apastoral do rádio. Temos também o serviço apastoral da comunicação, que é um órgão específico de Paulinas, que trabalha com comunicação, preparando comunicadores, onde são realizados cursos de capacitação, inclusive, eu tive a oportunidade recentemente de dar uma atualizada no meu curso de comunicação, fazendo um curso de especialização, onde eu foquei muito também na juventude, que é uma outra área que nós estamos investindo muito na atuação pastoral ultimamente. Então, já aproveitei os dois momentos, mas aí no CEPAC, Serviço Apastoral da Comunicação, nós fazemos cursos com profissionais do Brasil todo. Tem profissionais leigos... Quando a senhora fala que faz curso, é que vocês estão fazendo, ou vocês estão capacitando pessoas? Capacitando leigos. E as irmãs também estão no meio disso. Ora são as coordenadoras do curso, outra hora são agentes. No meu caso, agora eu fui como agente. Porque o CEPAC está atualizando os seus laboratórios. Rádio, internet, publicidade, jornalismo, é um que sempre, nunca sai da atualidade, mas sempre você tem novidades. Agora, por exemplo, o jornal. O jornal não é mais só o texto. Ele é muito enriquecido com a imagem, com o dinamismo, como a gente vê o próprio jornal Voz de Nazaré. Sim. Uma vez o jornal era muito texto, agora ele é cor, ele é muito imagem, ele é dinâmica. Então, o CEPAC está dentro disso. Ainda há pouco, um seminarista do Pio X, que já trabalhou muito em rádio, irmã, eu preciso fazer esse curso. Bora lá, vá fazer o curso. E nós, nesse curso do CEPAC, nós temos profissionais que atuam em meios de comunicação da igreja e também fora da igreja. Então, isso nos alegra muito, porque Paulinas está a serviço da comunicação mesmo. Na linha de frente e também nessa retaguarda, preparando os profissionais. Tem alguém que quer ser irmã Paulina, tem que ser apaixonado em comunicação. Não pode ser uma pessoa muito tímida, tem que ser uma pessoa aberta a um novo. Agora, se bem que também você tem espaço nos bastidores para isso, porque no bastidor você tem alguém para telefone, você tem alguém para contatos. E isso a gente serve de todas as idades também. Para dar um exemplo, no grupo do rádio, que é o CEPAR, Serviço Apastoral do Rádio, nós já temos uma irmã com mais de 80 anos. Ela que faz os contatos com a rádio, com as rádios. E qual é a vibração dela quando mais uma rádio se apresenta para receber os produtos, os programas radiofônicos. Então, é uma participação, uma vibração só. Então, tem espaço para tudo, mas é claro que uma irmã Paulina, ela sente-se muito feliz por ser chamada para evangelizar com a força da comunicação. No caso, então, vocês têm um espaço para poder fazer cursos acadêmicos dentro da área da comunicação. Quais seriam os cursos que vocês podem fazer? Na área de comunicação? Isso. Olha, o CEPAC, ele, para quem já tem o ensino superior, dentro da sua área profissional, a pessoa pode se especializar a partir do seu curso. Às vezes, na própria área de pedagogia, o meu curso era, eu fiz teologia, e minha especialização, eu queria fazer como teologia. Mas, para fazer como teologia, eu tinha que agora parar dois anos no curso que eu queria em uma área sistemática. Então, eu fiz através da própria área pastoral. Peguei a evangelização através da juventude, e trabalhei uma pesquisa de campo nessa área. Então, depende da área que a pessoa quer fazer. Às vezes, ela pega já para comunicação, mesmo rádio, dá para você fazer uma especialização em rádio. Então, depende da área que a pessoa quer interagir. Além desse trabalho da comunicação que vocês realizam, vocês também desempenham outro trabalho dentro da igreja, em paróquia, em missões? Isso. Antes de falar das missões, que é uma área específica, já que nós estamos falando há pouco de cursos, nós trabalhamos muito também com cursos bíblicos. no Pará, já está acontecendo o curso Bíblia em Comunidade, que é uma parceria, um trabalho em parceria com a Arquidiocese. Já foram realizados dois cursos, inclusive, quem concluiu o curso no final de 2011, está agora trabalhando em suas comunidades, estamos com vários núcleozinhos paroquiais atuando em várias paróquias de Belém, por meio agora dos próprios alunos que são capacitados por esses cursos. É uma iniciativa que nasceu em Belo Horizonte, agora já está nas dioceses, está também uma experiência piloto na internet. Eu acredito que para 2013, esse curso vai ser disponibilizado para capacitação mesmo fora do centro. A primeira experiência piloto está sendo realizada em 2012. E temos também as missões nas paróquias. Então, é um apoio à catequese, é um trabalho com jovens, é uma missão paulina que nós, como filhas de São Paulo, vamos às comunidades em visitas. Como é que funciona a missão paulina de vocês? As missões paulinas, nós realizamos várias no ano paulino, mas funciona fora do ano paulino também. Então, nós programamos com as paróquias, né? É uma permanência das irmãs em final de semana ou durante a semana. Então, dependendo do tempo, aí nós organizamos. Então, você pode fazer um momento com a comunidade, de reflexão da palavra, ou mesmo um mini curso bíblico, né? Visita às famílias, encontros com jovens, momentos de oração diários, né? A combinar, como nós fazemos essa dinâmica. Em geral, a gente faz esse momento que é comunitário na comunidade, a gente faz na paróquia. É uma hora de adoração com o povo. Para começar o dia, a partir do evangelho do dia, ou à noite, a partir também do que se combina em termos de curso bíblico, ou de um tema que a paróquia propõe. Então, acontece muito por aí. E encontros específicos com jovens e vocacionados. No bloco anterior, a senhora colocava também para nós que é uma família, né, paulina? Ou seja, não abrange somente mulheres. Isso. Mas também abrange homens e famílias, né? Aí eu pergunto, a espiritualidade das irmãs, né, na prática, com os padres e as famílias, é diferente de um grupo? Ou quem olha uma irmã e olha um padre e olha alguém da família, fala, não, é tudo farinha, desculpa a expressão, é tudo farinha do meu saco, é tudo igual. Ou tem realidades que são específicas para cada realidade? Nós temos uma espiritualidade paulina que alimenta essa família, né, com base, como eu lhe disse, como foi, coloquei aqui, a congregação nasceu de uma hora de adoração, que foi o nascimento da família paulina. Por isso que eu disse, agora nós estamos nos preparando para celebrar os 100 anos de paulinas. E a primeira congregação fundada foi a dos padres. Eles nasceram em 1914 e as paulinas em 1915. Paulinos e paulinas têm a mesma missão, evangelizar com a comunicação. E fazem trabalho em comunhão juntos? Alguns trabalhos fazemos, né? Então, a espiritualidade de paulinos e paulinas e da família paulina é comum. Nós nos alimentamos da palavra e da eucaristia. Agora, sim, as discípulas, que é a terceira congregação na ordem de fundação, elas se voltam, o carisma delas tem mais um diferencial da liturgia. Então, é claro que a vivência delas vai estar muito voltada para a liturgia, além da adoração perpétua que elas têm. Então, é a palavra e a eucaristia, mas com viés, algum viés diferenciado conforme a missão. As pastorinhas que estão presentes também no Pará em redenção, a missão delas é muito, é mais voltada para a ação pastoral. Então, ali, a própria oração que nós rezamos a Jesus, mestre, elas têm que rezar Jesus, mestre e pastor. Porque, para Paulinas e Paulinas e discípulas, Jesus é o mestre. Você é aí, ele ensina, você ouve, leva a sua palavra, mas ele é também pastor, a pastorinha está vivenciando isso. Então, na espiritualidade dela, o pastor ganha um título específico, que também é da família Paulina, mas por causa de uma espiritualidade própria, ela vai dar uma atenção especial. Certo, irmã. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois, nós continuamos aqui com a nossa irmã, no outro canal. Você está comigo aqui, Padra Castro, na TV Nazaré, Gama Lida Consagrada. E hoje estamos tendo a riqueza de poder conhecer todo o carisma, a espiritualidade das irmãs Paulinas através da irmã Lúdia, que ela no início falou um pouquinho da sua infância, a família católica, como surgiu a sua vocação e depois apresentou de maneira magnífica o carisma, a espiritualidade de vocês, Paulinas, também dos padres e também das discípulas, as pastorzinhas que também fazem parte dessa família Paulina. E não podemos deixar de mencionar um pouquinho a mais da vida da irmã Lúdia, a gente falou tanto da congregação e esquecemos da irmã. Não esqueci não, foi proposital mesmo, quis deixar em destaque todo esse último bloco para a senhora. Então, eu quero perguntar a irmã Lúdia, antes de chegar em Belém, teve uma história, por onde a irmã Lúdia já percorreu nesse Brasil, quem sabe, talvez até o exterior, por onde a irmã já passou? É, eu iniciei a minha caminhada na comunidade de Belo Horizonte, né? Minha comunidade mãe é Belo Horizonte. Foi a comunidade que me acolheu desde o início, onde eu cheguei com o meu desejo de me consagrar a Deus, mas também sem conhecer nada. Eu costumo dizer que Deus me arrancou como um Abraão, sai! Porque se tivesse deixado muito meus gostos, eu não teria, não teria saído com as próprias forças, né? mas ele então me tirou daquele meu interior, me deu possibilidade de conhecer as irmãs e eu, num segundo momento, eu vim a Belo Horizonte para conhecer a comunidade e a partir desse contato com elas, eu já acertei também, depois de um tempo, que eu ingressaria e o ingresso foi em Belo Horizonte. Só que em Belo Horizonte a gente não tinha a casa de formação para quem estava chegando. Então, já foi o momento em que, na companhia de uma irmã que vinha fazer o retiro anual em São Paulo, eu vim, em companhia dessa irmã, para São Paulo, onde iniciei a minha primeira etapa de formação como uma aspirante paulina, alguém que está desejando é seguir mesmo a caminhada. Em São Paulo, eu ainda concluí o meu ensino médio, naquela época, segundo grau. Então, terminei o meu ensino médio em São Paulo. Depois, no final do ensino médio, eu já passei para a segunda etapa de formação, que é o postulado. Aquilo que nós falávamos, a vida religiosa vai por etapas. então, é a fase do namoro, agora, no postulado, você já vai aprofundando um pouquinho mais essa vocação. Aí, eu fui morar em Curitiba. Morei um ano em Curitiba e trabalhando com as mais vocacionadas, com a irmã, que buscava dar essa assistência mais de perto às vocacionadas. Depois, eu morei em Niterói, mais um ano, e de Niterói, eu vim para o noviciado. Noviciado é a última etapa de preparação antes dos votos. Então, vivi dois anos em São Paulo, no noviciado. Sendo que, desses dois anos, seis meses é dedicado à experiência apostólica. Então, depois de um ano intenso de convivência no noviciado, que é um tempo mais reservado de retiro, de aprofundamento da espiritualidade, do carisma. Então, nós temos seis meses de experiência apostólica. Esses seis meses, eu vivi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, foram seis meses de, eu acredito que um mês mais ou menos na livraria e outro restante dos meses em missão. Então, eu tive possibilidade de fazer, participar de feiras que as irmãs faziam em paróquias, universidades, universidades, né? Então, foi um período assim, muito bom, também de contato com a missão. Essa missão seria levar os livros, divulgar o material de vocês, tudo, nesses locais. Então, aí, em ambiente universitário, paróquias, né? Às vezes, finais de semana também, como nós falávamos no bloco anterior, né? A missão que acontece na paróquia. Então, aí, um final de semana, palestras, encontros, orações com o povo. Então, isso já foi a minha experiência antes, ainda no noviciado, né? Depois desses seis meses, eu retornei a São Paulo e fiz meus votos, os primeiros votos. E, para a minha alegria, eu retornei a Curitiba, né? Porque tinha já passado um ano e, depois dos votos, eu voltei a Curitiba. em Curitiba, eu vivi também muitas experiências, porque eu integrei uma equipe missionária, que nós, naquela época, dávamos o nome de equipe de evangelização e essa equipe vivia em missão, vivia fora, né? Nós reservávamos o período do retiro na comunidade, alguns momentos na comunidade e, fora isso, nós estávamos em missão nas escolas, nas paróquias, em seminários, né? Então, no meu primeiro ano de irmã, eu fui dar um retiro para os seminaristas, os seminaristas chaveirianos. Nós nos hospedamos numa paróquia, estávamos em missão numa paróquia de chaveirianos que tinha também os seminários. Então, o padre disse, irmã, eu quero que vocês deem, preguem o retiro para os seminaristas. Então, vamos nós, no mês de maio, falar sobre a Maria para os seminaristas. Então, foi um momento muito bonito, sabe? Que marcou o meu início de caminhada, os meus primeiros, de primeiros votos, né? Então, são muitas experiências. Nessa época, também, a gente levava, fazia, levávamos, íamos de Kombi, levávamos livros, tudo que Paulina produz, né? CDs, os DVDs, Todo o material de vocês. Todo o material. Nas escolas, conversávamos com os alunos, passávamos filmes, falávamos do valor da leitura, né? Esse despertar para a leitura. Então, era assim que a gente fazia as missões naquela época, né? Hoje, já são outros tempos, mas é o espírito missionário, que de tempo, não passa, mas de tempo em tempo ele vai tendo outras características, Outro modo de realizar a missão. Mas era muito interessante. Nessas visitas, a gente levava também a revista Família Cristã, que é outro veículo muito formativo e de Paulinas, porque a revista não fala só de religião, ela fala de tudo que diz respeito à pessoa. Traz cultura também. Cultura, fé, política, arte culinária, evangelho do dia, respostas à sua fé, orientação para a família, relacionamento familiar, como orientar os filhos. Então, uma revista bastante completa. Então, a gente levava também a revista e visitávamos as famílias para oferecer assinaturas, fazíamos programas de rádio nas cidades em que havia rádios. Em Curitiba também nós fizemos um mês bíblico numa diocese. Ficamos um mês de setembro inteiro trabalhando nessa diocese. Foi outro momento muito forte da minha caminhada. Aí era um grupo de irmãs trabalhando no mês bíblico. com toda uma possibilidade de cursos, de programas de rádio, de léxio divina, de círculos bíblicos, porque a irmã Paulina é uma irmã consagrada para evangelizar e levar a palavra. Então, é um momento muito forte para uma Paulina essa experiência de você estar em missão específica com a palavra. específico aqui em Belém, qual que é o trabalho da senhora? Em Belém, eu estou a servir, eu vim em função da formação, para dar um apoio na casa de formação às jovens que estavam chegando em Belém para iniciar a sua caminhada com a comunidade. Trabalhei dois anos com as vocacionadas que estavam chegando, hoje algumas já são até religiosas, outras estão a caminho e depois eu fui trabalhar, deixei a formação, veio uma outra irmã para assumir a formação e eu fui trabalhar diretamente com a juventude. Os jovens que estão aí querendo descobrir a sua vocação na pastoral vocacional. Hoje, eu estou com esse trabalho unido à Arquidiocese de Belém. Quem teve oportunidade o ano passado de participar da feira vocacional encontrou lá também as irmãs Paulinas. Então, a pastoral vocacional hoje da Arquidiocese tem essa preocupação também de ir ao encontro do jovem para esclarecer e ajudar o jovem a dar essa sua resposta a Deus. E é um trabalho muito bonito que está sendo feito também nas paróquias. algumas paróquias já nos convidaram para falar de vocação, para saber como é que vai se estruturar esse trabalho lá para ajudar o jovem nessa sua resposta a Deus. E temos um programa, eu estou colaborando também no nosso programa de rádio Caminho Aberto, que é um programa semanal que acontece aos sábados às duas da tarde. Na Rádio Nazaré? Na Rádio Nazaré. Programa Caminho Aberto estou ajudando esse ano nesse programa também. E no curso bíblico na Arquidiocese também estou dando uma pequena contribuição. Certo. Então eu acredito que seja isso, né? E estamos abertos aí também acolhendo alguns convites de paróquias conforme a agenda permite a gente chega às paróquias também. Se alguém quiser ser uma consagrada da Paulina só procurar a senhora ou como é que faz? Pode procurar a congregação, né? O nosso telefone nós moramos na 3 de maio o nosso telefone de contato é o 3249 1358 pode procurar também as irmãs na livraria né? Olha, eu gostaria de ser uma irmã como é que eu faço qual é o contato e na comunidade por esses telefones ou pela livraria nós agendamos uma visita dessa jovem à comunidade pra gente conversar um pouquinho melhor. A senhora pode repetir novamente o número do telefone? Se alguém não pegou a caneta, papel aí o telefone é 3249 1358 Irmã e diante da sua vida consagrada tem um fato que marca a sua história? Eu sei que deve ter muitos né? Mas um que é assim esse é esse é especial É, tem muitos fatos de fato né? Mas já que eu estava falando de palavra de Deus a irmã Paulina ela é consagrada para evangelizar né? Para levar a palavra e isso aconteceu no Paraná em União da Vitória nós estávamos fazendo uma semana bíblica o bispo muito animado fazendo as pregações passamos uma semana ali uma semana bíblica e de repente surgiu a oportunidade de ir também às comunidades rurais e eu estava escalada para uma equipe e o padre disse é a comunidade mais pobre da paróquia vamos nós para lá aí quando eu cheguei levando livros e também a Bíblia uma senhora me disse irmã foi Nossa Senhora que lhe mandou há tanto tempo eu queria ter a minha Bíblia e não tenho e agora chegou a oportunidade então o semblante daquela pessoa se transformou por ter nas suas mãos uma Bíblia né? e hoje a gente eu continuo com essa alegria de ver as pessoas não só com a Bíblia na mão mas aprendendo a ler a Bíblia outro dia uma me disse irmã eu comecei a fazer o curso aqui na paróquia com os com os dois coordenadores que vieram da arquidiocese eu estou maravilhada irmã porque eu não sabia ler a Bíblia minha família toda lê a Bíblia mas eu não sabia agora eu estou aprendendo e estou sentindo muito prazer em poder ler a palavra de Deus então são coisas que marcam realmente a vida da gente ok irmã e de uma maneira bem breve eu faço a pergunta crucial pra nós vale a pena ser consagrada? com certeza diz a irmã Tecla nossa fundadora se eu tivesse mil vidas mil vidas eu dedicaria a essa missão né porque é uma não é uma é uma escolha nossa mas antes é uma escolha de Deus né Deus nos chamou e vale a pena dizer sim a Deus irmã é uma satisfação muito grande ouvir o seu testemunho ouvir a história de vocês né tenho certeza nós que trabalhamos com o meio de comunicação sente até motivado né a continuar o trabalho vendo testemunho de vocês né Deus abençoe que a sua organização junto com também os padres e toda a família possa ser um fruto saboroso dentro da nossa igreja católica apostólica romana muito obrigada também por esse espaço aqui de poder partilhar né isso que é a vida consagrada paulina e assim infelizmente vamos encerrando mais um programa vida consagrada peçamos então a benção de Deus o Senhor esteja convosco está no meio de nós que desça sobre vós a benção de Deus Senhor poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém